Vem novinha molhadinha, se tu quer tomar um corre, vai Fode, 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 minha piroca de bigode Fode, fode, minha piroca de bigode Fode, fode, pra caralho, fode, pode, pra caralho Minha piroca de bigode, vai, fode, 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 minha piroca de bigode Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho Machuca ela, pode, 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 machuca ela Pode, pode, pra caralho, pode, pode, pra caralho Machuca, machuca ela Vai, 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 pode, vai, vai, pode, pode, vai Pode, 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 vai, pode, vai, vai, pode, vai Vem novinha molhadinha, se tu quer tomar um corre Vai, fode, 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 minha piroca de bigode Fode, fode, minha piroca de bigode Fode, fode pra caralho, fode, fode pra caralho Minha piroca de bigode Fode, 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 minha piroca de bigode Eu vou de bicho, eu vou de bicho Machuca ela Machuca ela Pode, pode pra caralho Machuca ela Tchau, tchau.